Transcrição e Legendas Pedro Negri A emoção tomou conta do plenário da Câmara Municipal de Fortaleza na ocasião da cerimônia de entrega do título de Cidadão de Fortaleza. O homenageado foi Lairton dos Santos Guedes, presidente do Fórum de Cultura Popular, fundador e atual presidente da Companhia Tchai de Danças Populares. Pernambucano, Lairton Guedes fixou residência na capital cearense há 26 anos e, desde então, tem contribuído de forma incansável para a difusão da cultura popular brasileira. Desde suas pesquisas de campo até a criação de espetáculos culturais premiados internacionalmente. Em entrevista ao Portal Espia, ele falou emocionado como iniciou sua história de amor por Fortaleza. Olá, minha gente. Olá, povo de Fortaleza. Olá, povo de Ceará. Eu sou o Lairton Guedes. Cheguei aqui em 1991. Tenho plantado minha história há 26 anos aqui nessas terras. Eu sou natural de Pernambuco, precisamente da cidade de Jaboatão dos Guararapos, onde meu todo sangue, minha família toda, se encontra lá. E aqui vim me aventurar, na verdade, nas terras cearense. E aqui fiquei. Vim para fazer o curso de graduação em fisioterapia. E, a partir daí, eu comecei a plantar alguns trabalhos aqui em Fortaleza, onde eu tenho uma empresa, na atividade do ramo esportivo, já há 19 anos. E isso me fez fixar aqui nesta terra. E a cultura como nasce nesta pessoa aqui? Vocês sabem que a cultura é aquela pessoa que ama. Na verdade, a gente desenvolve um trabalho por amor à cultura. Bom, e aqui, me deparando com a cultura popular, encontrei com várias pessoas, vários amigos, vários colegas, vários amantes, vários profissionais desta área. Onde comecei todo o meu trabalho foi através do Colégio Pia Marta, onde fui coordenador do esporte. E lá, tinha a professora Sandra Veloso, onde comandava o grupo folclórico de lá. Recebi um convite para que desenvolvesse um trabalho junto com ela. E ali, viajamos dois anos para o exterior. Em seguida, tive o prazer de participar e ser coordenador do grupo Filhos do Sol, onde também desenvolveu um trabalho, onde pude mostrar e começar um trabalho de base aqui em Fortaleza. E hoje, desenvolvo um trabalho com minha própria companhia. Há 18 anos, nós estamos juntos, divulgando, valorizando e pesquisando essas culturas populares. Além do mais, eu tive o prazer de conhecer várias e várias pessoas dentro de tradições cearense. Com ela, o Cleiton Vieira, o Cleiton Martins, a Graça, Martins. Onde o Cleiton Martins me fez o convite a entrar na Comissão Cearense de Folclórico. E aí, eu pude conhecer a Comissão Cearense de Folclórico. E eu digo eu, na verdade, de um pernambucano, por essas terras cearense, fortalizense, o que é que eu vou fazer na Comissão Cearense de Folclórico. Mas, para mim, foi uma grande satisfação. E receberam de braços abertos. Onde ali, eu pude desenvolver também bastante trabalho. E conhecer, na verdade, a realidade dos cearenses. E, com isso, eu fui galgando mais à frente, levando mais à frente todo esse meu trabalho com a cultura popular. A minha companhia de danças populares chai, na verdade, é o meu retrato. É aquilo que, na verdade, eu busco, quanto pessoa, eu busco, e quanto ser humano. E nós mostramos toda a essência da cultura popular. Hoje, sou coordenador do Fórum de Cultura Popular Cearense, tradicional. Onde pude também estar presente em vários eventos, aqui em Fortaleza, em Ceará. E, para mim, isso é muito gratificante. E, hoje, me sinto realizado em ser reconhecido, em ter esse reconhecimento por esta cidade, por esse estado, pelas pessoas amigas, que me fazem, na verdade, um ser humano mais completo. Hoje, eu me sinto com Fortaleza. Here we go. Obrigado.